Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do dia da comunidade do Charmander Infelizmente, tô saindo atrasado aqui, são 11h13 Perdi 13 minutinhos aí Vocês estão vendo aí na tela, pessoal, o início, né? Porque eu tive que printar a medalha Precisei mostrar a medalha pra vocês Inclusive, eu tinha pegado dois Charmander Então, no resultado final aí, eu vou colocar dois a mais Porque eu não vou perder, não Printamos essa medalha, rapaziada Porque tem desafio hoje, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui A gente tá saindo de casa aqui Só que o caminho aqui não tem nada Vamos fazer o seguinte Eu vou começar aqui O nosso Farm Hardcore Daqui a pouco eu explico pra vocês o desafio Só sei que hoje a coisa vai ser bonita, rapaziada E outra coisa também, hein? Eu zerei a minha Stardust Eu gastei tudo Deu um monte de Power Up Sobrou só 600 de Stardust Procurei um Pokémon CP baixo Que o Power Up era 600 E gastei os 600 também Pra começar bem com 0 mesmo, ó Agora tá 6.577 aqui Porque eu já peguei aqueles dois nítulos que vocês viram ali na Star Peace, né? Da Triple Dust Mas comecei com 0 Vai dar pra ver certinho quanto que a gente fez hoje Aí, pessoal Vim nesses quatro Pokestops aqui Lurei dois Que eu tenho dois lures Pra gente poder conversar Que eu preciso falar umas coisas aí Né? Senão a gente não vai Não pode parar Hoje não pode parar Momento algum podemos parar É o seguinte É... O desafio que tá rolando é o seguinte Eu chamei alguns... Chamei alguns amigos aí Alguns Poketubers Pra gente fazer um desafio hardcore hoje Que é o seguinte Só vale duas coisas Pokémon pego E... Shine pego Quantos shine pego Dentro do evento Por isso que eu printei ali A hora que começou pra vocês a medalha Pra mostrar, né? Vou pedir desculpa Que aqui é bem barulhento É uma rua muito movimentada E... E eu falei assim Cara, eu quero que todo mundo fique... Caramba, eu tô longe do trem, velho Eu falei assim Eu quero que todo mundo fique bem à vontade Pra jogar da maneira que quiser, tá? Que eu acho que o importante é jogar Rapaz, mas vai passar tudo Quanto é tipo de barulho aqui agora O importante é jogar Cada um faz da maneira que quiser Eu vou tá jogando a pé Porém, eu deixei meu carro Num lugar estratégico Pra caso apareça Charmander 100% Eu poder correr atrás Se for acessível, né? Que acabou de dar um aqui Mas onde é, não tem condição Mas porém, vou tá andando a pé Vou tá farmando a pé Tudo a pé Eu falei Quem quiser jogar de carro Pode jogar de carro Quem quiser jogar de bike Pode jogar de bike Quem quiser jogar de fly Pode jogar de fly Não tem problema nenhum O importante é a pessoa jogar E ver quanto que ela fez aí nesse evento Porém, eu acho que só o cagalho topou esse desafio Então eu acho que tá só eu e ele E eu acho que o cagalho vai jogar canela É, acho não Acho que ele tá jogando canela Ele falou pra mim Então, por mais que tava aberto aí Pra cada um fazer da maneira que quiser, tá? Vai, estamos jogando igual A pé aqui na caminhada E o desafio A gente ia fazer em times Então seria eu e dois amigos Um time de três pessoas Contra o cagalho e dois amigos Contra quem mais for dois amigos Porém, como eu disse Só o cagalho acho que topou E o cagalho só conseguiu Chamar um amigo pra jogar com ele E eu tinha chamado dois Que é o Ronay e o Guivo Então, pessoal O que a gente vai fazer? Vamos colocar as pontuações individuais mesmo Dessas cinco pessoas, tá? Eu e meus dois amigos O cagalho e o amigo dele Fechou? E aí a gente vê Como é que ficou no final Outra coisa, pessoal Hoje vocês sabem, né? Tem o ataque Sopro do Dragão Que é um dos ataques Que eu mais queria no Charizard Sem sombra de dúvida Eu fiquei muito empolgado com isso Porém Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que acontece Eu não vou evoluir nenhum hoje Por que, Caio? Porque já tem um 100% no talo Tem um 100% no talo E investido Pra Master Liga Eu tenho o meu pronto aqui Pra Liga de 2.500 E eu tenho o top 1 Que é o melhor EV aqui Pra Liga de 1.500 Ou seja, pessoal Tá tudo prontinho Pras três ligas O de coleção Tá tudo pronto Os quatro Charizard Já estão evoluídos Investidos Já tá tudo No jeito Não tem nem o que O que fazer mais Então eu não vou Evoluir o outro Upar o outro Gastar mais o Sardance Se já tem tudo pronto ali Entendeu? Então o nosso Os nossos Charizard Tão tudo evoluído O que eu preciso? TM Elite Ágil E o problema É que eu tenho um só O Ágil Eu só tenho um E os jumentos Na caixa de hoje Colocaram o carregado Então é só farmar mesmo Ver o que a gente consegue De bom E conforme for vindo O TM Elite Ágil Daqui pra frente Eu uso nesses Que eu já tenho Investidos e talados Deu meia hora agora Onze e meia Não peguei nenhum ainda Porém, pessoal Uma última meta também Seria mais Shine 100% Se o mapa der algum Se o mapa der algum Charmander 100% Em um lugar Que seja possível ir Eu corro lá onde eu deixei O carro Pego o carro A gente corre Vai que brilha Né? Então essa é a meta de hoje Mas o desafio E principalmente É a Stardust Então agora sim Falei tudo Vamos dar continuidade Aqui no Farm Hardcore Eu quero andar Porque andar A gente pega mais coisa E a gente também Tem os ovos chocando E aquele limbo De missões lá Muitas missões ali Que eu deixei Pra capturar os pokémons Hoje Do limbo Que vai também Dar uma boa ajuda Pra aqueles momentos Entre uma rua e outra Que não tem nenhum spawn Infelizmente Aqui em São Carlos O melhor lugar Pra jogar É a USP Lá na USP Você fica o tempo todo Capturando pokémon Porque tem muito spawn Como lá tá fechado Não tá podendo entrar ainda Aqui por onde Eu vou jogar no centro Entre um ponto de spawn E outro Não tem nada E isso prejudica muito Então vai ser bom Esse limbo De missões aí Pra isso Porém também Uma hora acaba E aí Vamos ficar sem escolha Fazer o que Aí rapaziada Brilhou agora O nosso primeiro Shine 45 minutos Acho que ferrou Sorte que o Gigi Apareceu aqui Salve Gigi Salve salve Gigi veio dar sorte Pra nós Porque olha Tá difícil brilhar Mas brilhou aqui Nosso primeiro Vamos ver o IVzinho dele Muito pouco A Stardust Tem que andar mesmo Viu Vamos embora Eu faço aqui com vocês Já veio mais dois seguidos Aqui praticamente Dois minutinhos depois Três Chupa Guivo Chupa Isso cara Quatro seguidos Mano Abriu a porteira Tava fechando Uma hora e meia Aqui pessoal Esse aqui é meu Décimo primeiro Shine Aquela hora Veio oito Em quinze minutos Aí depois Não veio mais E agora Veio mais quatro Seguido aqui Eu acho que os Shine Estão vindo por parcela Vamos terminar De chocar esses ovos Agora pra dar uma Dustzinha a mais Porque eu estou achando Muito pouco Ficar lá parado No Luri Se bem que É muito caminho Aqui sem spawn Também Eu não estou sabendo O que é melhor Fazer Viu Vamos ver o que choca Rapaziada Acho que é um Seis ovos de dez Aqui Clink Cinco, três, quatro É ruim né É ruim Vamos Não pode perder Tempo de farm Hoje não Choca logo aí Ferrocide Cinco, treze Ruizão Não estou contente Pessoal Muito pouco Stardust Como eu queria Estar jogando Na USP Como eu queria Estar jogando Na USP Lá tem um caminho De uns Oito Pokestop Assim Uns duzentos metros Mais ou menos Que a gente Que a gente Lura tudo E fica andando Entre eles Pô Da hora Não tinha Clink Shine Aí sim Como eu queria Estar jogando Na USP Gible Gible Vamos ver O IV do Gible Do Fibas Eu não vi Porque Sempre ruim Mais algum Tem mais um Ah Triplo Dust Rapaziada Eu queria Estar farmando Num lugar Muito bom Agora acho Que já era Fechou Bora Bora Seguinte Rapaziada A gente está Para fechar Aqui Dá umas Duas Normalmente Quando tem Esses eventos De triplo Dust Eu costumo Colocar uma meta De cem mil De Stardust Por hora E por enquanto A gente está Está dentro Eu vou fechar Aqui agora As duas horas Com a média De cem mil Por hora Está ok O problema Vai ser daqui Para frente Porque Acabou o limbo Eu zerei Tudo que eu tinha Para pegar no limbo Aqui é um ponto Bom de spawn Só que daqui Até lá em cima Não tem mais nada Então Acabou o limbo E acabou o ovo Porque agora Depois que eu Choguei tudo aquilo Eu girei Porque só veio Ovo de dois E ovo de dois Não dá dança nenhuma Então Isso que ferrou Um pouquinho Eu quero ver Como que vai ser Agora das duas Às três A gente consegue No farm Fazer esse cem mil Pegando Tentando correr Aí de um ponto Para o outro Que tem bastante coisa E Em relação a shine Eu estou com vinte e três São vinte e dois Charmander E um daquele clink Que vocês viram aí Eu estou fazendo A captura rápida Eu só não faço Quando uma mão Está gravando E a outra Está jogando aqui Mas vamos lá Mais um Não Mano Acabei de chocar Outro clink shine Rapaziada Comecei o evento Sem nenhum Estou com dois Agora Fechamento aqui Das três horas da tarde Pessoal A gente está com Trinta e cinco shine Sendo Trinta e três Charmander Trinta e dois clink E por enquanto Acima da média Da dust 417 Com aqueles Quinze Lá Uns trinta Trinta e dois mil Acima da média De cem mil Por hora Por enquanto Não dá tão ruim Por enquanto Dá Tá show Toda hora Que eu vou fechar Um horário Estou passando Nessa rua Minha caminhada Está ficando Sincronizada Até viu Rapaziada Vamos fechar aqui Às quatro horas Eu estou com Quarenta e dois shine E a gente está Até então Dentro da meta 517 Com mais 15 Estamos acima Da meta da dust Beleza Show de bola Ovo de dez Veio um No evento inteiro Um só Infelizmente Veio uns par de dois Que eu jamais Vou gastar em incubadora Estou chocando tudo Na infinita Meio Meio km só Choca rapidão E estou chocando Alguns de cinco Mas uns de cinco Dá pouca dust Pouquíssima dust Então Agora vamos Para a última horinha Né Cinco Cinco horas de evento Em torno de Quinhentos e trinta mil De star dust Estamos trinta acima A meta é Fechar os seiscentos mesmo Porque a gente Vai acabar parando Um pouquinho antes Aí Que tem que fechar O cartola hoje Tem que ir lá Para casa Fechar o cartola Ainda bem que o mercado Fecha seis Assim vai dar Para acabar o evento E depois ir lá Finalizar o time Ver quem joga Então é isso aí Olha o flamenguista Aí ó Saudações Sobre o negro Parceiro É nóis Rapaziada Falta Doze minutos Para acabar Estou vindo para casa Já Vamos tirar um pouquinho Chegando aqui em casa Já E E eu vou Vou para o cartola Agora Hora que acabar De fechar meu time E fechar o mercado Tudo Eu gravo aqui O final do vídeo Com vocês Com todos os resultados Mas a hora Que der aqui Cinco horas em ponto Eu gravo a tela Novamente Com a quantidade De shiny E também A quantidade De pokémon Pego Beleza? Para a gente ver Os resultados certinhos Da hora que começou A hora que acabou Quantos pokémon A gente pegou Quantos shiny A gente pegou E quantos de star dust A gente fez A dust Eu já bati A meta Que eu tinha Então no fim Deu certo Mas aí eu comento Depois Já estamos com 23 Com 15 30 40 mil A mais Já Então beleza Chega Por enquanto Mas vou acabar aqui É isso aí Rapaziada Vamos lá Então fechar Aqui Tem os resultados Em mãos O cagalho Falou Que o amigo Dele Jogou mais De boinha Tava com pouca Pokébola Só pegou Os shinies Então meio Que não participou Muito da disputa Ele ficaria Aqui em quinto Tá? Aí a gente tem Em quarto lugar O cagalho Grande abraço Para você Irmão Você sabe Que eu sou Muito seu fã Gosto de você Para caramba Você sabe O quanto Eu admiro Você Seu trabalho Tamo junto Obrigado Pela brincadeira O cagalho Pegou 496 Pokémons E foram 27 27 shinies 27 shinies Não sei se foram todos Charmander Por isso Assista o vídeo Que ele vai postar também Para você ver Como é que foi A correria dele Aí Beleza? Aí a gente tem Em terceiro lugar O Givu O Givu ficou em terceiro Pegou 628 Pokémons E foram 33 shinies 33 shinies 33 shinies Para o Givu Em segundo lugar Rapaziada Ficou Eu Fiquei em segundo Aí Como vocês já viram Quem já fez a conta Eu peguei 1.081 Pokémons Dentro do evento E foram 47 shinies Beleza? Foram 45 Charmander E 2 Klink 47 shinies E Só por curiosidade Eu andei 12 km E eu fiz 648 mil De dust Mais ou menos Beleza? Fiquei em segundo Aí Em primeiro lugar O campeão Ficou O Ronay Que está sempre Na live Com a gente Aí Ronay Campeão Olha isso Velho Ronay Pegou 1.313 Pokémons Caraca Meu irmão E foi 48 shinies Apesar de Quase 300 Pokémons A mais Foi 1 shinie A mais Que o meu Então Parabéns Ronay Você ganhou Aí Era Para ser Uma disputa De time E aí O time Seria Eu O Givo E o Ronay E aí A gente Teria Feito 128 shinies O time Mas acabou Sendo Individual Então Ronay Campeão Show De bola Rapaziada Aí Você pergunta Tá feliz Caio Eu fiquei Feliz Sim Com o Resultado Foi uma Quantidade De shine Muito Alta Eu acho Que foi O meu Record Não Lembro Se eu Peguei Mais Que isso Em dia Da Comunidade Deve Ter sido Meu Record E Como eu Disse Sempre Por hora Então Foram 6 horas Fizemos 648 mil Ficou Na meta Batemos a meta Então eu fiquei Feliz Só digo uma coisa Que se eu Tivesse jogado Na USP Aí o resultado Teria sido Bem melhor Assim Acredito Eu Bom Não vou Chutar Quanto Aqui Mas acredito Que bem Melhor Porque lá Na USP Tem muito Mais coisa E perto Então fica Fácil De ficar Andando Pegando Tudo Seria um Pouco Mais Mais de Boa Mas Fiquei Feliz Sim Pra jogar No cedo Aqui Tá show De bola Então Maravilha Não tá dando Rapaziada Pra colocar O sopro Do dragão Com TM Elite Vamos ver se dá Agora depois Da 7 Não Ainda não Está dando Não sei Por que Não sei Se não Vai dar Não sei Se como Sempre Eles esqueceram De apertar O botão Lá E Cagada Como sempre Ou se Tem que esperar Acabar Em tudo quanto É lugar Do mundo E aí Vai virar Um legacy E vai dar Pra pôr Então por enquanto Eu não consegui Colocar Mas por precaução Como não sou Eu idiota Eu fiz aqui Dois com Sopro do dragão Beleza Pra não correr O risco Da gente Ficar sem O outro Não sei onde Tá aí Mas eu fiz dois Fechou Então eu vou Fechar por aqui Eu ia fazer Uma batalha Com vocês Aqui já Pra já testar Esse Charizard Com Sopro do dragão Mas eu quero testar O Black Tá Porque ele já Tá upadinho Dois ataques Queimadura explosiva Tá Coisa linda Então Eu vou esperar Ver qual vai ser O desenvolver Desse Sopro do dragão Se vai dar pra perguntar Em Elite Ou não Pra gente fazer E fiquem de olho Nosso Instagram Pessoal Porque vou marcar Várias lives Com vocês aí Como eu disse Eu tenho um planejamento De começar a fazer live Todo dia Lá na plataforma roxa Vocês sabem qual que é Nosso canal chama Cinco pra meio dia Lá também Tô com esse planejamento De fazer live Todo dia lá Nem sempre vai ser De Pokémon GO Mas a maioria sim Então fiquem de olho Pra gente estar fazendo Bastante PVP Nessa Nessa Nessas lives Beleza? E outra coisa Dia 24 agora De outubro É o meu aniversário E aí eu quero marcar Uma mega live Com vocês No dia 23 Vou começar por volta De 8 8 e meia E vamos pegar a virada E até 1 da manhã Ou meia noite e meia Por aí Pra gente jogar Bastante jogo Esse aqui É uma imagem Que eu fiz aí Com os jogos Que eu acho Que eu vou jogar Beleza? E a gente vai estar Fazendo aí Essa mega live Dia 23 Espero todos vocês Gente Conta aí nos comentários Como é que foi Os resultados Do seu Dia da Comunidade Charmander Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Valeu a todos Tamo junto Fiquem com Deus Um forte abraço Até mais E fui!